Esta semana, Bolsonaro anunciou que está contaminado com o Covid-19 e aí surgiu um debate na imprensa progressista que é o seguinte, pode ser verdade, mas pode ser também uma distração. A gente falava aqui em vídeo anterior que Bolsonaro tem um método, tem uma metodologia, todas as vezes que surge uma crise no governo dele, principalmente aquelas envolvendo os filhos, ele cria uma distração para a sociedade, para a imprensa. Então, essa história de Covid do presidente pode ser uma distração para desviar a atenção do público, da sociedade brasileira, da imprensa, dos reais problemas do presidente e do governo brasileiro, por exemplo, os mais de 66 mil mortos pela Covid-19. Uma verdadeira tragédia e o grande responsável é o presidente da República. A jornalista Helena Chagas, no blog Os Divergentes, escreveu um texto muito bacana, a gente leu, destacou alguns pontos e estamos trazendo aqui para a nossa reflexão diária. Primeiro ponto é o seguinte, enquanto o presidente chama a atenção para ele sobre a Covid-19, o filho, senador Flávio Bolsonaro, depois do Ministério Público no Rio, no caso de corrupção braba, das chamadas rachadinhas lá na Alege. Outra coisa importante, enquanto a gente fala e olha para a Covid do presidente, a defesa do Fabrício Queiroz impetrou um habeas corpus, tá certo, que caiu do colo, nas mãos do presidente do STJ, o ministro João Otávio Noronha, que é amigo, é um cara muito ligado ao presidente da República. Com isso, o Fabrício Queiroz pode se livrar da cadeia, vocês sabem que ele está preso lá em Bangu 8, e ir para uma confortável prisão domiciliar. E a mulher pode aparecer em público. O STJ pode suspender a caça pela Márcia, a mulher do Fabrício Queiroz. Outra coisa interessante que a Helena Chagas chama a atenção é que a Covid-19 pode livrar o presidente da República de um depoimento que o Supremo Tribunal Federal exige que ele faça. E que depoimento é esse? É aquele inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Então vejam bem, pessoal, um cara que nunca fez nada para combater a Covid-19, ao contrário, boicotou fortemente, fortemente, todos os combates, todas as tentativas de combate à pandemia do Brasil, tá certo? Todos os programas de combate à pandemia do Brasil, o presidente boicotou. Então olha como o cara pode se sair bem. Ele contrai o Covid-19, ou diz que contraiu o Covid-19, tá certo? E acaba se saindo das saias justas que ele, a família e os amigos milicianos estão envolvidos. Então, debata conosco, escreva aqui o seu comentário e vamos refletir, pensar a política brasileira nesse atual cenário de tragédia com esse desgoverno do Bolsonaro, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.